Esse produto é o seguinte, como é uma renovação, você tem que jogar ele por igual no piso, por isso que gasta um pouco, viu? Aí tem que alagar o piso com ele, aí se você tiver um jato, você pode só passar com a vassurante, só pra dar uma espumada, pra ele soltar a sujeira, aí você só vem batendo o jato, enxagando já. Aí já vai ficar no ponto que você passa aí por uma visão, já vai ficar limpinha, porque o produto tira tudo, entendeu? Aqui já tá soltinho, aí com a força do jato, parece que tá pintando o piso, vai sair já arrancando. Tem que usar o jato? Não, se você tiver, né? Agora se você não tiver, pode ser só que você vem pelo macio e enxagar com a mangueira. Porque aqui, só de você alagar e só espalhar o produto, mas que o produto já estiver todo no piso igual, você só já vem enxaguando, e o jato já, com a força d'água faz isso aqui, já arranca tudo, ó. Entendeu? Já solta, com a pressão da água. Porque o produto já cai limpando, né? Só que quando vai passando com o pneu, ele vai tirando o brilho, pisa, aí o hipermobisante é pra isso, que ele fica meio opaco. Quando você passa o hipermobisante, vai ficar aquele brilho de quando você comprou. Vai ficar brilhosinho, aí não vai grudar sujeira fácil. Vai sujar normal. Aí você só lava com detergente neutro. Não usa asco mais não, assim, azulinho, removex. E assim? E aí? Tchau.